Bom dia meus amigos, beleza? Olha pra você ver que coisa boa, galera. Pessoal, só pra ficar registrado, esse gado que você está vendo, é um gado de PO, purinho, purinho, purinho. É meu amigo Rony, de São Francisco, em geral, um parceiro da gente aí. O canal Sou da Roça, Elim. É o único que eu conversando mais dele. A gente teve sim, sim, um bate-papo, sim, a gente traz informações em questão da pecuária brasileira hoje. Hoje a gente está aí, se encontrando com uma dificuldade muito grande, em questão também do preço de gado. Então, estamos aí arranjando preço adequado. Finalmente, a gente, eu tive conversando também com outros criadores também, em questão também da dificuldade que nós estamos tendo hoje também, em questão de vender o bezerro, galera. Esse é um dos fatos, pessoal, que a gente aqui, pois temos uma dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo, principalmente, principalmente, é para vender o bezerro mesmo. Porque não tem boiadeiro, não tem pessoas juntando bezerro para comprar na mão dos produtores mais fracos. Agora, ainda com as pessoas que têm uma quantidade de números maiores de gado, um número maior de bezerro mágico, ele dá para fazer uma carreta, tipo um gado bom desse aí, o meu amigo aí. Aí tem condição de fazer um número melhor, se caso vier aparecer um boiadeiro, uma pessoa que está interessada em juntar uma bezerrada boa, e o gado todo, topzeiro aí, tem como se fazer uma bezerrada boa. Porque o garrote é bom, o garrote é tudo pior, a tendência aí é só sair nele, só bezerro de qualidade. Indiferente do gado, indiferente do gado que eu estou criando em cima, que eu estou criando essa imagem de cima aí, o gado meu é mais voltado para Angus. Eu fiz uma coisa errada, eu podia ter voltado a criar Aneló, que é um gado mais comercial que é o Brasil. E hoje eu rependo, pessoal, eu rependo mesmo, sinceramente. O gado do Angus é um gado bonito, só que é um gado que necessita de um carisma, de pastagem mais reforçada. E nessa época eu preciso de dar muita ração, dar cana, essas coisas. Eu não estou aqui na minha propriedade, não vou mentir para vocês. Na propriedade, meu amigo, ele tem tudo. Foi na hora que ele mandou essas imagens para mim, para uma confederação, para uma amizade, para a gente fazer um comparativo. A gente faz um comparativo. A nossa pecuária hoje é assim. Se você dá um tiro do lado errado, o tiro volta para as culatas. Quer dizer, essa região sua é mais típica para criar Aneló e você cria outra raça de gado, você vai perder, igualmente eu. Eu estou criando o gado Angus, minha perna muito seca. Muito seca e eu estou despreparado para estar criando esse gado, não vou mentir para vocês. Mas eu vim pelejando, dando ali um sal bom, dando aquele sal do Marti Suda, do grupo Marti Suda. Eu compro núcleo. Tem muito parço seco, mas tem, muito agropólico seco. Eu não vejo de cuidar, curando um bezerro, curando uma coisa e outra, pelejando. Mas muitas vezes nem tudo, nem tudo é do jeito que a gente quer. Sempre é da forma que Deus quer. Mas a gente vem sempre agradecendo aquele que está lá em cima, aquele que está iluminando nós aqui embaixo. Que a gente não pode desistir, pessoal. A luta da gente aqui, a roça, a luta arda. Uma luta assim, muito complicada. O momento eu digo, deixo a sugestão de muitas pessoas. E quer vir para as roças, mas vem super firme. Não vem aí com ideias, ideologia, que está escrito em papel, não. Porque muitas vezes as pessoas estão aí vendendo sonhos na internet. Vendendo enganações aí do povo. Muita gente liga. José, o que você acha disso? O que você acha que isso funciona? Tem pessoas no YouTube que têm capacidade de falar para vocês. Que tira 7 mil por mês das agriculturas, da pecuária. Só que se for, a não ser se for com despesa e tudo. A nossa pecuária hoje, pessoal, ela não sobra esse tanto de coisa assim que o povo está alvejando. O povo vem falando. Na prática mesmo, as coisas são totalmente diferentes. Quando você vai pegar mesmo no serviço, você vai ver que tudo aquilo que você assistiu e você foi iludido, vai ver que aquilo foi uma mera coincidência de enganação. Então, aqui nesse canal, igualmente eu falei desse canal de Josué da D20. O canal do meu amigo também, Rony, da Roça Loura. Igualmente eu falei, tem muitos canais no YouTube verdadeiros. Olha aí, olha. Essa filmagem aí, essa filmagem aí, essa filmagem aí, essa filmagem aí. Essa filmagem aí, essa filmagem aí, essa filmagem aí, a parte de baixo, a filmagem verdadeira. Hoje, na Lívia, na Roça Loura, nosso é esse aí. Para você manter um gado gordo, bonito, igualmente, esse aqui, a parte de baixo aí. você já tem isso aí é cedo de tarde você pode entrar para mim você tem que todo sim uma uma grande a preparação você poder produzir um bezerro em sua propriedade uma pessoa que tá começando ele falar assim eu vou produzir um bezerro na minha propriedade e ele já eu vou fazer aqui o chapéu que já gastou demais e muitas vezes a propriedade sua ficou muito pequena você vai sentir vai sentir a dificuldade assim dizer assim em questão que você vai ter quando o gado começa a render já ter vontade de criar muito gado a terra sua vai suportar os 10 reis mas der rei ela vai vender ela vai para 20 aí você mesmo que você tira 5 fica 15 15 de 15 10 para de novo fico no dizer das contas do povo aí aí ela vai para 25 tira 5 fica 20 então quer dizer você você vai ter que trabalhar triplicado porque você tem que produzir mais ração terra pequena o gado gado pisotei demais o gado como bastante aí você aí vem aquela aí aí vem a questão da inviabilidade que você tem muito gado e ter pouco espaço para ele pastejar o gado pessoal você fica lembrando o gado gado é casco fendido onde ele passa tá cortando um gado entra aí numa manga agora o rebanho de gado de 10 20 de gado entra na manga agora nesse mesmo momento questão de três quatro dias que você olha lá dentro e tira foto onde olha depois o café começa a amarelar porque é porque questão lugar já passando ele vai onde passa aquele capinha morrendo então é que é assim que eu falo se você vai ter que fazer manejo de piquetamento piquetamento mais pequeno para poder suportar é é um período pequenos maior quantidade de dinheiro de gado fazer uma boa aproveitamento aí muitas vezes você tem uma propriedade pequena você vai ter chance de trabalhar com um pouco de gado a mais mas também para fazer isso vai gerar uma despesa a mais também é isso que eu falo e muitas vezes você tem uma propriedade pequena você vai alvejar um financiamento o financiamento não chega o valor muitas vezes não dá nem para comprar os arame porque nós eles é pequeno agricultor pessoal ele nós tá jogado à esquerda ele tá jogado à esquerda pois não consegue vender um bezerro não consegue vender uma vata eu não sei tá acontecendo aí sim que ninguém compre nada muito pobre o pobre hoje a tendência é só sofrer é só sofrer mas só sofrer mesmo mas a gente já tá indo com com Deus vai trabalhando aí vai lutando e sendo na garra na vida porque só assim que a gente consegue é igualmente eu digo desistir jamais lutar sempre igualmente eu falo para manter um gado hoje em dias em perfeitos condições você viu um gado desse aí ó tá desse lindo maravilhoso você não tem um gado desse aí é tudo bonitinho ele tá aí o bezerro desse que ser para todos inclusive eu falei de um amigo ronde que eu fazia a cartilha num boi que eu tenho no bezerro que eu tenho aqui e chama chama Camilo ele nasceu um pouco assim diferente dos outros mas eu queria fazer mas não deu certo eu tô pelejando aqui agora e eu quero ver pessoal o seu mudo ali apesar que o meu garrote é anelor graças a Deus mas eu quero ver seu mudo o meu gado para todo 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 anelor do começo ao fim do começo ao fim porque é um gado assim com a desculpa da palavra pelo preconceito do povo também o gado colorido ele muitas vezes não tem valor ele não tem procura garrote tem que ser bom vaca melhor ainda e porque o povo é a vaca vaca é forma que o garrote emprestar também vira nada tudo tem que se a vaca ele for ruim demais se o garrote for bom só não tem razoável tudo tem que ser bom tanto o boi uma vaca tem que ter formas boas ambos os dois tem que ser bom porque você tem genética 5% melhorada e sua propriedade ela te alveja um lucro mais rápido porque senão a tendência é só piorar e o momento já tá eu acredito eu que pior do jeito que tá a pecuária hoje assim não fica mais não é só o mais um abraço e se inscreva no canal se não se esqueça